Vamos para um dos destaques do nosso Portal Correio, roda a vinheta. Portal Correio, há 20 anos, liderança em credibilidade na Paraíba. Vamos acessar juntos, portalcorreio.com.br, vamos aqui para a nossa tela. Você acessa aqui, junto comigo, tá? Aqui é o seguinte, na aba Saúde, farmácia popular passa a oferecer 95% dos medicamentos gratuitamente. A farmácia popular oferta atualmente 41 itens entre fármacos, fraldas e absorventes. Destaque aqui no Portal Correio, para você conferir aqui junto comigo, o programa farmácia popular está disponibilizando gratuitamente 95% dos medicamentos e insumos oferecidos. A informação foi divulgada ontem, quarta-feira, dia 10. Segundo o Ministério da Saúde, remédios para condições como colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite, já estão disponíveis para retirada sem custo em unidades credenciadas. A lista completa de medicamentos e insumos disponibilizados, você pode acessar inclusive no nosso Portal Correio, tá vendo aqui em vermelho? Clica nele. E a lista de farmácias e drogarias credenciadas ao programa, também você pode acessar. A expectativa da pasta é que cerca de 3 milhões de pessoas que já utilizam o programa sejam beneficiadas. Em média, isso pode gerar uma economia para os usuários de até 400 reais por ano. Matéria completa que você acompanha aqui no nosso Portal Correio, portalcorreio.com.br.